E aí galera, beleza? ChenterGamer aqui, e bem-vindos ao meu Let's Play de Silent Hill 3. Então vamos lá, new game, vou no normal, aqui ó, eu não queria jogar normal, eu queria ir no easy, mas eu acho que vai ser muito humilhante, então eu vou colocar no normal, mas eu tenho medo de ficar preso em puzzle, porque as do Silent Hill 1, por exemplo, eu tive que usar guia pra conseguir fazer, porque eu não entendia nada. Mas, vamos ver se nesse daqui eu consigo fazer. O que é isso? O que é isso? Fala alguma coisa aí fi, eu quero ver se o áudio tá bom. O que é isso? O que é isso? Então eu tô usando um volume pra vocês deve estar normal, não, tá bem baixo pra vocês, mas tudo bem. Pra mim eu tô usando um volume mais baixo, porque o som desse jogo é muito perturbador, mas eu acho que vou ter que ficar aumentando pra... north deles pra ouvir as cutscene, talvez quando eu estiver jogando baixar, porque eu já testei um pouco, já fiz esse começo, só pra pegar o controle do jogo. Eu achei o áudio, eu achei o áudio, ele é muito perturbador, ele é muito perturbador, ele enche muito saco, sai de mim, sai de mim. O que é isso? 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 Que você já fez, hein Não é essa? Essa daqui, ó O cara vai me dar um soco Me tombou no chão Como que levanta? Eu não sei levantar, não Sai, fia Para baixo O bicho tá me bloqueando É, aqui é correio Eu tenho que ir na montanha-russa No começo eu já sei A montanha-russa tá aqui, ó Vai, ó, vai Olha como que o áudio é perturbador Nossa E aqui se o cara joga Ele vai ficar louco Tipo, tem uma música E fica esse gemido e machiado E bicho gritando Você não aguenta isso, cara Vamos ver aqui Aqui é só andar Vamos ver se eu vou andar bem Ah, agora eu vou andar bem Você viu esses gritos? Vai devagar, fia Quando eu testei esse jogo Eu testei ele de noite Eu não consegui, não Esse barulho dá muito medo Vamos ver se eu vou andar bem Vamos ver se eu vou andar bem O que é isso? Se o diálogo for de boa assim Dá até pra eu ficar traduzindo Ela falou que pesadelo Mas eu acho que eu não vou traduzir tudo que fala, não É isso? É isso? É isso? Eu vou te chamar mais tarde. Sim, eu acho que eu estava. De qualquer forma, estou de volta agora. Oh, eu não consegui aquela coisa que você me pediu. Ok. Ok, eu vou. Eu te amo também, pai. O cara está perseguindo ela aí. Taradão. Velho tarado. Heather, eu preciso falar com você. Meu nome é Douglas Cardinal. Eu sou um detetive. Um detetive? Realmente? Bem, bom falar com você. Espera. Tem alguém que quer te conhecê-te. Deixe-me ter uma hora. Deixe-me ter uma hora. Deixe-me ter uma hora do seu tempo. Meu pai sempre me disse para não falar com estrangeiros. Isso é muito importante. É sobre sua vida. Eu não estou interessada. Os cutscenes aqui do início eu não vi. Você ainda está me seguindo? Eu tenho que gritar? Desculpa. Eu vou esperar aqui. Beleza. Ela estava falando pelo telefone com o pai dela, falando que ela saiu para pegar um bagulho e não pegou. Aí chegou o cara aí falando que é um detetive, que está seguindo ela e... quer falar algo para ela sobre o nascimento dela. E ela ignorou o cara porque, óbvio, ela não conhece o cara. Ele é uma adolescente, vai ficar falando com o estranho. Get someone in there Get's occupied Word of me to keep knocking Ele pode ser um tarado Você não conhece o cara, você está certíssimo Porta fechada Porta fechada Tinha que acostumar com o controle aqui, cara É, você fez o começo, mas já está perdido Porque esse jogo você precisa de mapa Sem mapa eu não faço nada aqui Ixi Já está no lado errado, não tem nada aqui É, era para vir aqui mesmo Está vendo, ficavam as pessoas falando Não tem ninguém, mas tem umas pessoas falando Eu achava que, sei lá Minha esposa estava falando comigo, ficava tirando o fone Tá bagulho perturbador Esse negócio aqui Parada Descansa Não Desc naturally Descansa Arran whales Corrado Acred O que é essa coisa? Então, Ryan está perguntando qual o objetivo do jogo É que eu já tenho uma noção Porque eu já assisti os filmes, eu conheço um pouco por fora Mas eu nunca joguei, né? Mas... Deixa eu só ler aqui Então, de princípio Ah, aqui tem bala, velho Nossa, já no começo do jogo tem bala Eu vacilei Mas eu não vou usar arma agora, não Eu vou salvar essas balas pra depois Vou manter com a faca A princípio, vamos seguir na ordem do negócio aí A princípio, qual que é o meu objetivo? É voltar pra casa E ela está começando a ver uns monstros aí É que eu já sei a história, não quero revelar os bagulho pra você A chuta, call the police Tipo, apareceu o cara falando Que ia falar com ela sobre o Detetive lá, sobre o nascimento dela Ele ignorou o cara e agora ela está começando a ver uns monstros Então, eu estou preso aqui nesse shopping E eu tenho que voltar pra casa Porque meu pai está esperando A princípio é isso Mas depois as coisas vão ficando mais... Silent Hill Silent Hill é trevoso Eu quero o mapa Onde que eu achei o mapa? Aquela vez aqui Pronto, acabou Tudo certo agora Vamos dizer que o objetivo vai ser ela descobrir as verdades aí Sobre o passado dela Básico, eu acho que é A melhor forma de falar é isso Então Ó Eu tenho que subir agora É isso, né? Eu fiz esse começo Até eu pegar uma chave Ó o bicho Ó o bicho Mano Pacete Eu vou fazer um salve aqui, ó Não salvou? Ah, ele não salvou os botões que eu fiz? Vou matar então, caramba Pode vir Paceta Desconectou o controle? Ah, tá É assim que eu quero mesmo, traíra Mata, 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 mata Ah, tá Ah, velho Ó, quando o troll desconectar me desestabilizou Isso foi injusto Pisa Pisa, pisa, pisa Vai, fi Até você morrer Parou Olha aí, ó Parou A música para também, tá vendo? Quanto de vida eu perdi com esse ataque? Nada Eu não vou usar bala por enquanto, não Eu não sei O outro jogo eu sei que dá bala pra caramba O Silent Hill 1 Esse daqui eu não sei se ele te dá bala De uma forma justa Tá, eu tenho que ir ali pra Ah, tem coisa pra cá também, ó Mas eu já fiz começo Eu tenho que entrar nas lojas que tem aqui, ó É, vamos fazer essa parte rápido Então o monstro ali Não quero encontrá-lo É aqui que eu tenho que vir, ó Pegar essa porcaria aqui, ó Eu fiz até o... Eu vou usar esse negócio aqui pra pegar uma chave Eu fiz até isso pra testar o jogo Depois... Depois é só mistério Ó, esse daqui é outro negócio interessante desse jogo Que eu li no guia, ó Ela olha pros itens que dá pra você fazer alguma coisa Ah, é um flyer falando que os caras entregam a pão na sua casa Quanto Vamos voltar que não tem nada aqui que preste Peguei dessa porta que eu vim Olha o bicho se mantém morto Isso é bom, hein Se fosse um Resident Evil aqui ele ia sumir É mais realista isso Tá E aí, linda Qual que é aquele quarto que não foi aquela vez lá A city é porta demais Cachorro Vai morrer Vai morrer, vai morrer e cala a boca Cuidado que ele tem boca O outro não tinha boca Vai, vai girando, vai girando Ah, você não vai tocar em mim, não Pô, meu amor, é difícil matar essa porcaria na faca, mano Ah, não, não Taca a arma aí Reload Cachorro é forte, fio Ai, fio, atira no cachorro Pisa É, com cachorro não vai na faca não Que não vai ter bom resultado There's a lot of stuff, but none is really good What the hell Ah I got the beef jerk Gatei um beef Então, dá um reload Quanto de bala que eu peguei? Eu vou manter com a faca na mão Eu quero salvar minhas balas Eu tenho só pra agar isso aqui Que é pra catar a chave Sete balas Tá vendo? Eu não posso ficar usando bala Nem bala eu tenho Tá Deixa eu checar aqui Eu não lembro Eu não lembro agora onde que é Ah, o lugar que tem a chave que eu peguei É aqui É aqui mesmo Me dá bala Ah Aqui, ó Acabou Eu fiz até aqui Something's falling between the table and the floor I think it might be a key If my arms were a little longer I might be able to reach it There's a huge pile of cardboard box On the table Full of books It's way too much of pain To move something that heavy Olha Você viu? Eles não dá Não dá dica, cara É Quando eu testei Eu testei no fácil Eles falam o que você tem que fazer Que no caso É usar esse bagulho aqui, ó Mas eles não falam aqui nada Jogando no normal Tô vendo que eu vou ficar perdido fácil Nesse negócio Eu sofri no primeiro, velho Beleza Essas paradas aqui é pra você salvar Não salvar, né? Não dá nada Salva, linda Salva What is it and where? Why does my head hurt so much When I try to remember Oh, tá tentando lembrar Das coisas Vou salvar aí Os bichos voltou Pacete Eu vou matar, eu vou matar Eu vou matar, tô nem vendo Quer tretar? Quer tretar comigo? Vem então Eita, pô, tem dois Tem três? Ah, não vou tretar não Falou, falou pra vocês Falou, falou Tem coisa que não vale a pena É... Eu tenho a chave Ah, eu tenho que examinar a chave Porque eu não faço ideia Do que que ela abre Chave Ah lá, ó The key was dropped in the store room I used tongue to get it Mas tem que examinar There is a tag on the key That say my best sellers My best sellers My best sellers A bookstore key Beleza Loja de livro Loja de livro É lá onde eu tava, né Onde tinha as lojas Essa porta aqui Peraí, abre o mapa Que eu não quero me perder Não, essa porta é pras escadas É a porta daqui, ó Tá O monstrão tá ali Poucas ideias que se mostram aí Bluebell Bluebell é o que? A loja de... Natalia Shoes Não Loja de livro Revistaria Bookstore E tem outro aqui São dois Ai, ai, ai Vai, vai, vai Passa, passa, passa Bookstore Cadê o bookstore, caceta? Loja da beleza Loja do boutique Café Esse aqui é um bookstore? Best sellers Entra Entra, linda Beleza Bala Isso, jogo Me dá bala Você tem que me dar bala Tá trancado Aí já começa, ó Quer uma senha Começou já, ó Livros jogados no chão Shakespeare fulano Shakespeare 3 Shakespeare 5 Ah, já vi já Qual é There is the only place Where there is any room left Could I just keep lining up the books I pick up the floor? Aí, ó Primeira Negócio de puzzle Examina Nada Isso que é o primeiro Vai ser fácil, né, cara Foda o pau comer depois Número 6 Tá numa ordem bem diferenciada Tá, do que tá aparecendo aqui Esse 3 é o primeiro Vamos usá-lo Como que não consegue usar, cacete? Eu tô na frente do negócio? Pera aí Pera aí Quero colocar os livros aqui O que que eu faço? Isso Eu quero colocar o livro aqui É, ó Esse daqui Por favor Aqui, ó 4 3 Fácil Nice Primeiro puzzle Você acha que vai ser difícil? Não, né, lindo O pau vai comer depois Aqui Aí, ó Não vou nem me sentir inteligente Porque é o primeiro 6 9 20 Resolvido Consegui a senha O complicado desse jogo aqui Que eu já fui dar uma pesquisada antes É que não tem como você catar As senhas pronto na internet Porque ele gera a senha A... O meu controle tá desconectando, velho Ele gera a senha Conforme cada partida Que você inicia aí O que que você tá desconectando? Acabei de carregar, velho Se você parar de funcionar Na frente de um bicho Você me quebra Um, hey, wait What's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They have come to witness the beginning The rebirth of paradise Despoiled by mankind What are you talking about? Don't you know Your power is needed How should I know? I am Claudia So what? Remember me And your true self as well Also That which you must become The one who will lead us to paradise With bloodstained hands Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God I don't get it What did she want me to remember? What did she want me to remember? Perguntou se foi ela Se foi aquela mulher lá Que trouxe os bichos Ela falou Não Foi a mão de Deus Que trouxe os bichos pra cá E a menina supostamente Tem que lembrar de alguma coisa Que ela não sabe Eu sei o que que é Que é o passado dela Era um finger em porta Tá Vamos começar a usar mapa aí Que eu não faço ideia De onde que eu tô Ali tá trancado Não sei o que Banheirinhos no final Ah, mas aqui tem É um quarto também Então vamos entrar Nesse corredor aqui Vamos ver qual é Aqui também não tem nada Olha, você vendo Essas vozes Se eu jogasse o jogo Sem ouvir nada Você joga de boa Ai não Fica atacando Um distúrbio Mas tá tudo fechado Pra usar o elevador É aparentemente sim Aí botão Que eu não tô vendo Ah, ele sobe automático Conseguiu o radinho Agora piora Vai ficar mais chiado Ainda Alredo, o que o diabo É isso Do e falling down From the ceiling Anyway, I guess That explained The static From just before But it's I'll just Picking up The static I wonder if it's broken Cê sabe Cê sabe O pau tá comendo Se o rádio tá fazendo barulho O pau tá comendo Aí a gente viu O rádio cheor Porque tem monstro Perto Nossa, já tô Já tô no mundo Alterado Não é sonho não Fia É 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 Descendo Pras trevas Ai 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 F1 F5 Ó Ó Ó Caramba Me dá uma porta Que eu posso entrar Aquela dali vai entrar Tá iluminada Tá iluminada Tá iluminada Não tem nada a ver isso Ela tá iluminada Ela já tem uma mulher Ela já tem a memória das coisas Ó Ela já tem a memória das coisas Ela já tem a memória das coisas Ó Saí daqui Sai daqui Sai daqui e ver o que tem no bagulho do lado Mais um item Mais um item Ampola Não sei o que lá É bom dar uma explorada Tem que presta Tem que prestar Tem que prestar atenção se ela tá olhando para as coisas Tem uma coisa escrita na cadeira Não tem nada Ela não tá olhando pra nada Então tá tudo certo Tem mais um quarto aqui do lado Ó Cachorro Poucas ideias Quebrado Quebrado Sempre abriu no mapa Tem mais um banheiro Confirma Quebrado Então beleza Pegue reto Tem um monte de porta É isso que eu vou fazer Poucas ideias Cachorro Ali as portas Não vou nem matar Não vou nem matar Tá só correndo Não tá me atacando Muita de violência Ai Não me ataca Continua correndo feliz aí pelo parque Onde eu tô agora Puta Eu não sei o que fazer Isso é onde gente Tá Não dá pra descer as escadas É um telefone Eu vou lá usar Ó Abriu aqui velho Que isso Filha Gira a câmera aí pra nós Porque não vai estar confuso Nossa Ele é muito escuro Esse jogo Cara Ó Tem que descer Já vi Tem que achar um pedaço De alguma coisa Pra subir Nessa escada Aqui Ativar o botão De algum lugar Vai estar trancado Tem botão Aqui dentro Talvez o botão Tá na minha cara Eu tenho ódio Quando as coisas Tá na minha cara Eu ignoro Tem botão aqui Pra descer aquela escada É pra fazer por fora Né Tudo bem Ó A letter É pra onde que eu vou Ali não vai ter nada Nem porta tem Ignora Passar pelo bicho De madeira Ah é grandão Você é molento Você é um otário Então vamos lá Você é um Abre Trancado Nossa é muito insano Esses barulhos Vai se ferrar Liga pro seu pai Telefone não funciona Nossa os dois Não toque em mim não Sou uma garotinha Sou um bichinho singelinho Abre aqui Ô caramba Bolas Warning Opa Quando você está em casa Be sure to turn out The lights It'd be obvious If they are not Switched off Tá falando pra eu desligar As luzes Vou pegar os itens Primeiro Depois eu desligo Ó Já estou considerável De bala aí Ô Consegui o que eu queria Flashlight Vamos desligar a luz Que vai acontecer Alguma coisa aqui Desliguei a E aí O que aconteceu Eu acho que tudo É pra ficar no escuro Olha Tô venenado Filhão É pra na hora que eu sair O pau vai comer Quando você sair do óbvio Tá falando aqui Should be But it's too dark Quando você sair do quarto Desligue as luzes Vai ser óbvio Se elas não estiverem Desligada Desliguei a luz E aí Nada Tentar entrar nos banheiros Ô bichão Deixa eu em paz Ó Esse álcool aqui É pra alguma coisa Blit Não é álcool É Como que é a tradução De blit A pessoa respondeu There's actually Someone in there É a pessoa aqui dentro Ai Eu vou lá Vou fazer o que Quem tá aí It's soaking with blood But there's no one here Did someone respond Or it's just me Não fi Responderam mesmo Isso aqui é só pra te dar susto Tá Não tem nada Não tem um item Não tem uma porcaria Não tem um nada aqui Ah Será que ele quer que eu limpo Eu vou tentar limpar Blit é Não Não dá pra usar não Vamos examinar Pra ver o que ele fala Danger Do not mix Ah é pra mixar com alguma coisa Mix with Acid detergent And will produce poisonous chlorine gas Tá É pra misturar com detergente Eu vou ter um bagulho de poison Mano Como que eu traduzo Blit em português É Água sanitária É tipo isso Eu acho que é isso mesmo Água sanitária Ah It's full of money Looks like Something's topping up Opa Dá pra mim aí O que que tá O pau vai comer agora E a mão lá Fia Eu não faria Mas E a mão lá Fia Eu sei que é nojento Mas Vai fazer o que Ai Fia Dá pra usar o bleach Não Porque o bleach É pra combinar Você acabou de ver isso E aquela escada lá Como que eu vou coisar ela Próximo Próximo quarto Nossa bicho Me deixa em paz Tô trancado Tem que voltar pelo bicho ainda Aqui tá trancado também Você consegue cruzar por baixo Arrasou Nossa Tinha um monte de quarto lá Pra ver Ah Tava trancado a porta Eu não ia ver nada Ah velho Exploração É isso Vamos seguindo aí Vai tentando Trancado Ah Sai daqui Demônio Achou Cai daqui Mano O que que eu vim fazer aqui Morrer A porta tá trancada Nossa O jogo te leva Pra uns lugares Sem saída Legal 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 Sai daqui Aqui ó Eu entro aqui embaixo Presta atenção no cenário Analisa as coisas Antes De falar Isso aqui é onde eu encontrei O bichano lá O primeiro O fio Vai ter um monte de coisa Pra achar Detergente O negócio Opa The bulletproof vest Quero equipar Por que não It's heavy But it should protect Against monster Eu prefiro tá protegido Ela vai ficar lenta agora? Nossa A bichinha tá um pouco lentinha Mas vale eu correr rápido Ou ficar protegido? Vamos ver Vamos ver no jogo Como que vai rolar Ah não vim aqui A toa Foi Teve um objetivo Puta Que E jogo Vai me assustar Né? Bora aí Linda Caramba Mano Aqui Olha Passei reto Nem vi o bagulho Tá vendo? Tem que explorar bem As As coisas aí Que senão você não acha nada Beleza Cabide na mão Sai daqui Sai de mim Cabide na mão Vamos voltar Pro quarto da bolinha Só seguir o corredor Aí Troca o ângulo Eu não gosto de ficar me vendo Assim Troca o ângulo Por favor Aí Pode me ver por trás Aqui Tá na minha frente Caramba Pronto Fia É agora Que o negócio vai resolver Esse negócio Pronto Cabide Eu vou me equipar Com esse negócio Só quando eu flutar Contra a boss Com esse colete Prefiro Me movimentar Mais rápido Pula Fia Maravilha Tá Onde estou Dá pra ir pra lá? Não né Buracão monstro Por que alguém Por que alguém Por que algo assim Seria aqui? Isso não é um hospital Pia Pia Cê tá Sendo Chamado Olha as batidas Pôs de noite Eu já ia ficar Achando que era alguém Trancado Trancado O que é que eu vou pra baixo? Tudo aqui é pra ir pra baixo É pra ir pro inferno O que eu tô vendo É que eu vi balas Esse botão vermelho Que eu não sei Ah Tá aqui já Né This again Looking at it Makes my head hurt But at the same time It's like So familiar I know I've forgotten Something very important But I also have the feeling That I'll be Better Of not remembering Ela tá falando Toda vez que ela olha Pra esse bagulho aí Ela sente que Ela tá lembrando De alguma parada Mas Ela não gostaria De lembrar Caramba Ó Eu quero só confirmar Tem como descer Descer eu acho que não tem Tem Pior que tem como descer também Velho Buraco Da onde eu vim Portas trancadas Eu desço Eu subo Eu faço o que agora Deixa eu ver o mapa É Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Corre Vai rápido Cachorro frito A barbecue Dog Who the hell would make Something like this Father Mel Who the hell would eat it There is something In the stomach Peguei a chave Do estômago do cachorro Peguei o itenzito aí Fazer um Um quick save Aqui ó Corre Vai Vai Tem uma porta aqui E tal Corre Vambora 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 Vou ver o que tem No andar de baixo Aí ó O buraco Pera aí Calma aí Vai morrendo o buraco Ah não vai pra lugar nenhum Vai pro As trevas Ah tá Não Não se movimenta mais não Tem como descer aqui não Ela marcou no mapa É isso? Marcou E o outro lado Faz a mesma coisa né É os dois lados são iguais Dá pra ver Marcou no mapa linda Marcou Então vambora Esse lado aqui também tá quebrado Aqui tá trancado Não sei o que lá Não Aqui é da onde eu vim Então beleza Eu tenho uma chave E eu já peguei o nut lá né Tá aqui comigo Então aqui eu entro E corro Poucas ideias Poucas ideias Poucas ideias Poucas ideias Poucas ideias Poucas ideias Pega 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 Vaza It's unlocked Maravilha É É Arrasei Tô na cozinha Troca o ângulo Quem tá na sua frente Ah Girou um 360 Self drink Mais Peguei lá Flora bem Essa cozinha Aí filha Já tem que achar Detergente Também né Cozinha é um bom lugar Pra ter detergente Oh 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 Agora o pau vai comer Aqui ó Pedaço de cano Na mão Tá em Weapons Pedaço de cano O negócio muda Amiguinho Tem que desligar Uma porta Não Ó There's a menu On the wall It looks like It was once a cafe Tá Não tem nada de importante O que tinha de importante Era aquela porta Vermelha lá Mas eu não consegui ler Porque os bichos Continuam se mexendo É real isso né Isso Na vida real Isso acontece mesmo Quando você vai ler um papel As coisas não param Mas eu tô acostumado A jogar jogo Que as coisas param Quando você lê um papel né Paulo Já não sei onde eu tô Mapa Essa ideia Vamos seguindo aí O que é isso? Uma parede travada Parede travada Parede travada Uma porta Quem mostra aqui? Que choradeira é essa? Ó o detergente aí ó Paus Será que é pra eu voltar E usar no banheiro isso? Isso que eu não sei Ele é bala? O que é aquilo? Acredade de carne? Nada Eu vim Pera aí Aqui é só um quarto normal né Não tem uma outra porta Aqui mesmo Ó Eu vou combinar os dois Combinar o detergente Com o negócio Detergente O que que virou? Virou nada Por que que não combinou? It was next to the baker's thing It's not for dishes Though It Is for the bathroom Ah, eu não vai ter como combinar Ah, eu tenho que combinar os dois e usar Ah, no Silent Hill 2 tinha disso também Do not mix Tá, beleza Não é pra combinar não Mas é pra usar no banheiro It was next to the baker's thing It's not for dishes It's not for the bathroom It's not for the bathroom É do inferno É do inferno Então vamos desligar Ah, eu vou desligar Tô nem vendo Porta quebrada Será que Eeeeh, não vai deixar eu passar, né Vez, daí são É, não vai deixar eu passar I'm not going any further It's creepy And dangerous to boot Um There's gotta be a way I can't Very well Step down One by one Some Insecticida Would be the trick Cara Quer que eu arrume um inseticida também Mas se eu ligar o ventilador lá Ele não vai sair do meu caminho Pra tentar, né Eu vou tentar, cara Não, só, só Ai que virou um veneno Virou, funcionou 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 Não era pro banheiro É game over? Eu fiz errado? Não era pra fazer? Não Eu perdi os itens Não era pra fazer isso mesmo, cara Eu criei um veneno Com o bagulho A menina não aguentou Perdeu até sangue Agora tá ventilado Você vai conseguir passar Ah, era pra matar os bichos mesmo Mas por que que tinha a opção De desligar? Então aquele banheiro lá Não tem nada a ver, velho Olha o gemido vindo Mas será que é pra deixar Aquela porcaria lá Ligada? Com licença Troca o ângulo aí Tem que entrar nos lugares Olhando pra frente Mais bala Ó, eu tô bem de bala Já, hein Será que com esse jogo Tem limite de bala? Não, eu vou começar a dar tiro O outro tinha limite De 200 balas 87 Quando tiver perto de 200 Eu vou ver isso Não vou começar a dar tiro Ficar usando pedaço de pau Não Como que tá a minha vida? Cinza Envermelhadinha de leve Sei lá Deve tá bom Pera aí Eu abri aquela porta ali Trancada Ó, tem uma porta Que eu ignorei Tá vendo? Pera aí Que a gente vai voltar E vai ver isso Trancada Então beleza Trancada E aí linda O que tem aqui Velho Escuro Pra cacete Os bichos gritando É, eu queria ter explorado Mas lá tá Ó, um monte de coisa Pra explorar lá Velho Aí vai lá Tá tudo trancado Eu não vou Volta É foda, né Vamos ver aqui Primeiro Buraco Entra Minha mãe do Salles Que barulheira Mata Mata os cachorros Não Mata Aí mata Mata mesmo Não deixa ele te tocar Não Pisa nele Pisa nele Pisa nele Ah Tem mais Mata o outro Mata o outro Vira o ângulo Caceta Ó, me mordeu Cara Ah, não acredito Nisso Vem aqui Cachorrinho De lixo Ah, velho Vou tacar uma arma Na mão Vou tacar uma arma Na mão Para, para, para Para, para Que que é isso Eu vou morrer, velho Tem um bicho girando, cara Minha mãe Eu pensei que era só cachorro Pera aí Ele tava comendo o que aqui Explora Comendo nada Eu vou morrer de novo, cara Velho Tô falando pra você Que não vai ter nada aqui Aqui é o lugar Pra você vir e morrer Vamos ver Olha Tem um aguinho aberto Aqui Nossa, tô muito perdido Ó, minha vida Tá amarela Hora de começar A se curar Peguei um item Importante Que que é isso There's a sort Of ice here Ah, o que que eu faço Ih, caceta O que que eu faço Com isso daí, velho Onde foi a última vez Que eu salvei? Faz tempo É melhor me curar mesmo Aproveitar e ver os comentários Será que eu uso Um nut Era pra usar o nut Mesmo, cara No nut In the wall shell Just a jewel Conseguiu o Moonstone Inacreditável Olha Eu fui no chute Eu não sabia Que era pra quebrar o nut Nesse negócio aí Então beleza Eu vim aqui quebrar o nut Peguei um moonstone É Vamos seguir explorando Pedaço de carne, velho Estranquei um negócio Que tá me levando pra Segue rodando aí Não, bichinho Monstrão Também não Caraca, mano Cadê a porta? Eu não vejo nada Isso é uma porta? Eu tô dando uma volta aí É o mesmo lugar É a porta que eu preciso? É a Eu passei reto, velho Eu não vi ela Eu voltei pra mesma porta É algum negócio que parece Uma porta aí Ali, ó Óbvio, né? Tem bicho aqui dentro Não tinha bicho aqui dentro A partir de momento A partir de agora Acabou Fica raciocinando não Corre Tem bicho aqui Onde eu tô, velho? Sobe Plaus, paus, pleches Tá Vamos por baixo Já vai checando Essas portas aqui Não, não Não dá soco em mim Não, na moral mesmo Deixa eu passar na paz Quebrado Fiquei lá Da porta aqui mesmo Ó Onde eu peguei o tal do Nut De volta Depois de tudo Essa palhaçada Ela vai salvar Aproveitar Não, fio Já salvou Eu peguei a tal da Moonstone Creio que é pra abrir Aquela porta lá Se não for Lá vai olhar o guia de novo Corre Corre, corre que tem bicho Vamos fazer rápido Essa parada aqui Ó Chega apertando start Plau Moonstone Use E abre a porta Acabou-se Onde estou? Meu Deus Espera aí Ah, pra que lado eu vou? Vou pro lado que tem porta Então Deixa eu me curar Antes Acho que eu mereço Pó amarelo Né E pro lado tem porta Não é porta Pode que você passe Pelas portas E não vê Aqui é uma porta Não Opa O que é esse caminho Aqui pro meio O que tem no meio Escada que vai me levar Pro réu Hum Acho que é isso Que ele quer que eu faça É Tanto que tá bloqueado Ali É a única opção Então vamos lá Linda Vamos conhecer O fundo Aí As profundezas As profundezas E aí O que que vai rolar Aqui Ixi Tá com cara De boss battle Eu vou Tacar a arma Na mão É boss Quem que tá vindo aí Ferrou Ferrou hein Ferrou hein Eu tenho Eu tenho Só pra saber Se eu dou conta Não matei ninguém 87 Pô se eu não matar Esse bicho aí Pode demorar Mas matar Eu vou matar É Vamos com calma Dá um save Cadê o save Eu quero o save Não deixa salvar Em boss battle Legal Atira na cara Tira na cara Abre essa boca aí Onde você vai vir Agora São seis opções De buraco Sim Sim Não Certeza Tem buraco Atrás de mim Não Abre a boca Ah São só esses três buracos É de boa Eu tô com medo Tem buraco Atrás de mim Tem buraco Atrás de mim Vira a câmera Não tem Não tá virando A câmera Não tem Virou Tem buraco Sim Ah mas o jogo Vira O jogo é parça Cacete Vai cair o chão O que tá acontecendo Mano Ah Quando o chão treme É porque ele vai vir Dar um atacão Volta lá Pra dar tiro nele Ô idiota Tô armado Não é de boa O jogo é parça Ele vai girar a câmera Pra mim Tá vindo aqui Abre a boquinha Ah não é hora De carregar Velha Tem que não prestar atenção Corre Corre Vai dar a cabeçada Olha a cabeçada Não fez Tá virando a cabeça Ih Ficou mais complicado Agora o negócio Ixi meu Deixa eu dar um reload Aqui Ah Você achou que era simples Fih Complexidade aqui Morreu Com seis tiros Que boa Voltou ao normal o mundo O que? É o shopping mall Just like before Enfim Você voltou O que você precisa É matar um boss Pô Mas eu vou ter que explorar Esse lugar ainda? Não Vou tentar sair fora Vou tentar vazar E O que ele quer que eu faça Ir pro subway Eu não Não sei se ele quer que eu explore mais É sempre bom explorar Né Cara Tancado E aqui ó Pionis Entra lá Não entra né Acho que ele quer que eu vaze Salvou Beleza Vazado aqui Ó Dá pra entrar aqui Mano O que é essa bebida aqui? Isso aqui é onde eu tava no início Muitas balas Ó Tem um save Interessante Mas aqui vai estar trancado Vai estar aberto Ó Mais um pacotinho de carne F1 Esteja trancado Por favor Isso mesmo Muito obrigado Então beleza Vamos lá Com a arma na mão É É É É É O que aconteceu? Você deve ser Uma de eles O que eu fiz? E o que você quer dizer Uma de eles Você está em isso Com a Claudia Não é Claudia? What about her? She asked me to find you. That's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster? What the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. If you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something... Something I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. I'm taking the subway home. What should I do? Tell if I know. Hey, listen... All right, stay back. Hey, don't you skip.... Já vi... Uh, entrei? Ah não, é outro lugar lá, é outro lugar, é outro lugar Já tinha feito isso daqui Então Pera aí Pataforma 3, tá filha Já sei Eu fui na plataforma 3 morrer, tá bom? E essa é a plataforma 3 A plataforma 3 é... É trap E eu tô voltando Vamos, 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 vamos ir aqui, ó Qual que é essa daqui, ó Mostra pra mim Bergen e Rua 4 Beleza Aqui eu tenho Bergen e Rua 4, tá? E esse caminho aqui vai me levar pra um lugar diferente Vou lá Bergen, porra, mas todo lugar... É Aqui abriu Aqui tá trancado The chain's holding the door together is secure with a bolt and nut The nut is screwed on tight, I can't turn it with my hands Eu tenho que abrir aqui Eu tô falando que ela não consegue abrir com as mãos Eu vou ter que achar, sei lá, um alicate, alguma coisa Beleza Ô, e o mapa desse lugar, velho? Eu preciso do mapa, cara Ó lá Aqui me leva pro mesmo lugar Vamos ver o que tem aqui Ó, eu tenho que... Ó, cadeado The lock is broken, I can't open Mas cadeado tá de corzinha diferente Significa que dá pra abrir essa porcaria aí Hansel Street E... A porta do outro lado, aqui onde tem os cachorros Vou achar algum item aqui, com licença A área não tá aqui à toa Nenhuma porta, nada Ah... Tem nada aqui, velho A escada, vai pra trás da escada Ó, tem escada pra descer ainda Aí isso que é pra fazer, então Voltou ao normal O que eu peguei? Self drink Beleza Deu uma olhada ali no guia Tá mostrando um monte de coisa Que dá pra explorar E eu não explorei Então Cadê o cachorro? Ficou quieto agora? Eu vou subir lá e começar a explorar melhor os negócios Explorar telefone Puta, a escada era do lado da escada Tem um cadeado aqui na porta do lado Eu tenho que achar o negócio que vai abrir Essa porta aqui, ó Tem outro cadeado Esse negócio aqui, ó Bagulho pra quebrar Beleza E tem um mapa Só preciso saber aonde Essas caixas aqui não dá pra explorar, né? Tá Eu vou subir Cadê a escada? É do outro lado, né? Ai, caramba Vou voltar Eu vou subir E é troca o ângulo Você não tá vendo nada Vou pegar as coisas aqui Em cima aqui Esse é o primeiro? Eu não lembro Telefone 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 Cadê o teu telefone? Mas Deveu barulho? Tem coisa Aumentou o barulho O que tem aqui, velho? Olha o mapa Porra, mano Aí sim Cadê o mapa? Ah, o mapa tava do lado da entrada, velho Entendi Aqui é onde eu entrei Tals Agora eu não fui perdido Gabo, filho Não Tá velho Tem escada Atrás da entrada Eu vou descer por elas E aí? Tá difícil pra mim Isso daqui, cara Tá andando, né? Beleza E tá o save Nem lembro se eu já catei item Que se eu fiz Salva de nada Não pode ficar salvando muito Porque o jogo considera como algo negativo Tem um lixo que tem bala em cima dele Eu não sei onde tá esse lixo Essa é a plataforma Lindão Aqui é onde Aqui é onde eu tenho que pegar Plataforma 1 Plataforma 2 Eu acho que eu tenho que descer aqui Subir Ah não A escada é de subir Já tá errada as ideias Aqui tá aberto Vou dar um tiro Pra abrir essa porcaria aí Tá Aqui foi onde eu tenho o cara morto Lá no Meu Deus Já tá esperando aí, lindo Epa Eu tenho certeza Que tem alguma coisa nessa sala aqui Aqui é o cara morto, né? Exatamente Cara morto Eu tenho que conseguir chegar Sei lá onde Plataforma 1 O bagulho tá por aqui Ó Para aqui Deixa eu ver o mapa desse lugar Agora eu tenho o mapa Tem uma outra escada ali, ó Ó o bagulho fácil Tá fácil Tá fácil Você que tá vacilando Sai daqui Ah não, mas cadê Bloqueou? Pera aí, meu irmão Tá no muro Você não vai ver nada mesmo Tem uma escada aqui Ah, velho Fácil demais Ó se o fácil aí Eu vacilando Troca o ângulo Olha aí Olha aí que coisa fácil Demorou duas horas Pra achar isso Urra, velho Agora aí, ó O problema é resolver A outra escada aqui Tá trancada? Eu vou tentar Eu vou tentar Não, tá aberta Vamos ver aqui a escada daqui, ó Tá trancada Tá trancada Tá trancada Tá trancada Tá trancada Tá trancada Ah, mó fácil Fiquei enrolando aí, ó Agora eu posso abrir a porta ali Mesmo assim eu deixei coisa pra trás Era pra explorar um telefone lá Que ia acontecer alguma coisa Tem uma lata de lixo Que tem bala em cima dela Um monte de coisa aí Que tá mostrando aqui Pra mim umas fotos E eu não sei onde que é Consegui, me enfia Nem era difícil O jogador que é ruim mesmo Onde eu tô agora? Tá Vamos dar uma exploradinha de leve, né? Vai que tem uma bala aí Um Healthy drink Não tem nada Opa Dá pra ir por dentro do trem? Aí já muda, amiguinho Dá pra passar pro outro lado? Não? Que isso Olha I guess nobody would give me something this gross But I'll take it anyway It should come ahead Against the monsters Olha aí Caceta Ah, uma shotgun Que presente Que barulho Por quê? Onde Eu vim da onde? Eu vim daquela Plataformazinha ali Eu tô explorando O andar primeiro Esse porra Desse bicho Velho Mostra ele pra mim Tá morto Ai, tá fazendo Que isso? Bichão grosso Grande Ai Gordão Ele tá vindo pra cá Deixa eu ir pro andar de baixo Onde eu estou? Com certeza tinha mais coisa pra lá Mas eu tô Só deixando Abandonando os itens Bloqueado Trancado Não Mostra que tá trancado Fire door Doesn't lead anywhere Desce ou Pera aí Vamos dar uma olhada No andar Velho, velho Eu tenho certeza Que tinha coisa na Naquele bagulho lá E eu não explorei Se eu for até o final aqui Vai ter o quê? Mais uma porta Que não vai abrir Aí ela vai e abre Não abriu não Ó, esse aqui vai me jogar Pro Bargain Street Pela Plataforma 4 E plataforma 3 Eu preciso ir pra 3 Mas eu vou pra 4 primeiro Beleza Plataforma 4 Não tem nada Vamos pra 3 Que é onde eu preciso ir E ver o que vai rolar Olá É Tá com uma cara De um vazio Também Trancado Né Destranquei Ah, destranquei Pro nada Né Porque eu não tenho Vai por Ali Onde eu tenho que ir Ó Se o trem Passar Na hora Que eu estiver Aqui Véio Puta Caralho Caralho Porra Isso aqui é uma chave Caramba Eu não tenho chave Nenhuma O trem Me pegou Velho Eu não creio Nisso Tô salvo É pra entrar no trem Entra linda Você não viu Que abriu a porta lá É a outra Não é essa Oxi Cadê a porta Que abriu É lá na frente Mano Peraí Eu quero ver o mapa Ah Aquela porta ali É uma trap Não tem como entrar nela Nem adianta ir atrás De chave Entendi Ó Poucas ideias Tenta entrar Nossa Olha o barulho Eu odeio o barulho Desse jogo Troca a câmera Pra mim O que que esse trem Tá fazendo aqui Eu não consigo entrar Minha mole Tô uma hora Nessa palhaçada Aqui já Achei que abriu No negócio Resolver meus problemas Não resolveu nada Eu fiz o trem parar Ô jesuíta Tá Eu invoquei o trem E aí O que eu faço agora Você viu Mano Fala nada Eu vou lá É pra entrar no trem É o óbvio Mas eu fui em todas as portas Do trem E não rolou nada Eu vou chutar tiro Abre por favor Abre por favor Abre pra mim Qual porta Ah Quem não explora É isso que dá Vai explorar certinho Que dá tudo certo Jornalzinho Mais jornal Sai pra lá Pior que sai Mais jornal Isso aqui é pra salvar That symbol Drowned the flower Hope I don't get cursed By stepping wide on it É Eu deixei item Pra trás Vai fazer o que né Não consegui achar eles Deixar quieto E esse livro aqui Ah velho Eu não quero gastar bala Com vocês Vou dar um pedaço De pau na mão aqui Vai resolver isso Mais fácil Atira perto Mas você não tá acertando Por quê Cacete Os bichinhos Tá me matando Porra Na faca Eu matei eles Mais rápido Do que com esse pedaço De pau aqui Pisa neles Será que esse jogo Tem machado O outro tinha Mas foi só no final Que eu peguei Finalizou Troca o ângulo Troca o ângulo Pra mim E treva Nossa esse é maior Cara Os outros eram pequenos Tá ficando pernudo Grosso Olha lá Eles eram daquele tamanho Ali Não desse tamanho Grande Oh droga Tá me dando Cabeçada O pau Tá batendo em tudo Menos No bicho Pisa neles Continua pisando Até não dá mais Morreu E o outro Grandão Tá bom Que isso Olha aí Olha só Olha só Eita Que porra é essa Não Esse aqui é de pegar Não Você não vai me deixar Eu não vou ignorar Esse item É só um cinto Cara Um cinto Que tá bem iluminado Ele não é nada Sério mesmo Parece Olha bem Garrafinha Beleza Vou acreditar Que é um cinto Bem iluminado Por que ele tá Aqui embaixo Presta atenção No cenário Olha Aquilo ali já é um gordão Já Não é Aí Aqui vai ter que ser Na bala Vou matar Gordão Um pedaço de pau Não Pega ele dormindo Mesmo Gordão Preciso passar Com licença Nossa Atirou no vazio Caraca Ele é muito forte É shotgun Pra um bicho desse Quanto foi a última vez Que eu salvei Eu dei dois tiros No vazio Pisa nele Olha a bunda Do gordão Pisa mais Pisa mais Quero ver Sai todo sangue Eita Muxou Ah Quando eles morrem Eles murcham Nunca percebi isso Não Só o gordão Só Pô Dei dois tiros No nada Gastei bala à toa Quem tá aqui É trobo grande Acabou Estação inferno Ah Que legal Tem um mapa Dessa área Não Ah Eu vou salvar Ah Eu tinha que ler Do que ela falou Cada save point Ela fala um negócio Diferente Pera aí Deixa eu ver O que ela falou Não Não vou delitar nada Pera aí Deixa eu ler O que ela falou Eu não li Nem O que você falou Ah Perdi o texto Beleza Não Beleza O caralho Pera 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 Não Eu quero entender A história Dessa bagaça Aí Não É Overwrite Não Mas eu vou ter que matar Os bichos de novo Vale a pena Por causa de um texto Não vale não Então salva aí Cheguei na estação Inferno E se eu vou manter com essa arma na mão Ou se eu vou tacar com cuidado de pau na mão O que tem pra cá É só pra lá É só pra lá Eita porra Ai Labirintão né Tem mapa Quem tá aqui é gordão É quem Eu não quero poucas ideias com vocês Olha Testava a porta primeiro Minha mãe Testa a porta primeiro Não toque em mim Nossa Todo mundo tá batendo em mim Olha lá Falei Porta abre Ah mano É só bicho sonso Olha o meu status Olha o cuidado de pau Eu não tô bem da saúde não É só bicho sonso Dá pra escapar Não sei lá Eu não tô memorizando nada Eu não faço ideia de onde eu tô Opa Olha a arma que eu consegui Nossa Mas agora que vai dar na cabeçada mesmo Vai explodir esses lazarentos Deixa eu me curar Vai Tem 12 Pode usar Não adianta nada eu ter um monte No final do jogo Não significa nada Esse é o mapa do lugar Muito obrigado Um lugar que não tem nome Um lugar que não tem nome Underpass map É uma bala? Não Muito obrigado pelo mapa aí Valeu mesmo Deixa eu só explorar com carinho Tem aqui Agora sim vou esmagar umas cabeças Tem aqui Nada Tá Tá Onde eu estou De onde eu vim De onde eu vim De onde eu vim Você é forte Você é forte Um pedaço de pau De ferro Nossa filha Nossa filha Você é f... Você é f... Não aguenta, né? Jantou Pegar um bobo mais forte A menina não aguenta O que é isso? Bebidas? Wine na place like this I suppose It is dark and dry One of the bottles is empty Somebody were crushed By something heavy Not how awful Peguei um pedaço de bife Eu tenho esses bife aí Eu acho que eu tinha que estar usando eles Mas eu não estou usando Não filha Você é bem ruinzinha com esse negócio aqui Ela sofre pra usar o negócio É melhor usar o cano mesmo Olha o bichinho já na cara Eu quero ver o que tem ali no canto Pera aí Olha o ângulo, mano Tem um belo do nada Vale... Aqui, ó Aqui não tem nada Aqui, fi Traz o bicho aí Não, eu quero Tretar com esse bicho Eu quero matar com esse negócio aqui, ó Nossa Como que sofre Não vai É mais fácil com outra arma É que ela é mulher, né, velho Fazer o quê? Ela não tem força Ela não aguenta Nossa, que péssimo Fica com um pedaço de pau mesmo, fi Você... Pedaço de cano aqui Muito ruim esse negócio aí Você não tem força Vou usar o bagulho Mata eles com um pedaço de pau Aí, ó Muito mais rápido Fiquei mó feliz Que eu consegui o negócio Pra nada Pisa nesse também Ó Quero machado Já falei Tem bicho ainda? Mas... Que desgrita Vira aqui, ó Olha desse corredor aqui Ó o barulho Tá vindo aqui, ó Tem bicho desse lado Eu vou até o final do corredor Pra ver o que que tem lá Tem itens Tem... Deus santo Olha o que tem no final do corredor aí, ó A morte Levanta, menina Meu Deus Por que que eu fui Vim aqui? Corre Eu tô bem de saúde? Amarelo de novo Toda hora Eu tô perdendo muita vida A toa ainda Carregamento Eu nunca vi coisa carregando aqui Tá Eu não... Eu... Não é pra ir pra ali, né? Talvez seja Vamos pra cá, ó Tá indo pro lado certo? Só confirma Tá Eu peguei uma garrafa de vinho vazio O que que eu vou fazer com isso? Faço ideia Ali pra cima é bloqueado Então é pra cá mesmo Olha, grita aí, ó Tem como descer Looks like a hoist Ah, liga Vamos ligando Nada aconteceu? CT Isso aqui é o que? Gasolina This might be a fuel tank There's nothing in it, though Quer que eu arrume gasolina Pra ligar essa bagaça aí O que que rola aqui? Qual kind of machine is this? Looks like it doesn't work anymore Tá vendo que tem uns Bagulho ali? Então eu vou ter que resolver Esse puzzle aí também Vamos pra baixo, filho Ah, não tem como The whole spool of dirty water Vou ter que ligar o bagulho Pra limpar essa porcaria aqui pra mim Beleza Dá pra ver como salvar aqui? Ó, velho Ó, não vou lutar com você não, grandão Só tem dele agora também Opa, com licença Gasolina Opa, com licença Gasolina O que tem que ter Se eu tiver algum container Eu poderia pegar Mas eu tenho Tem uma garrafa vazia Era isso que você queria, né? Ah Então eu não sei se vale a pena Explorar o resto do lugar Dá vontade A vontade é grande Aqui é Healthy Drink E o bom que você explora tudo Ó, montando Tá vendo? Eu já ia ignorar Então tá certo Ia perder balas Deixa eu sentir o mapa aqui Eu tenho quase certeza Que aquela porta ali tá fechada Mas eu vou lá Eu vou lá só pra confirmar isso Salve aí Nossa Tá ligado, né? É bom ter os itens Depois fica sem bala aí Então beleza Já tem a gasolina Vambora Sai, sai, sai de mim Fica bem manso aí É, nem tudo vale a pena explorar Ah, caiu Se não é pra usar aqui É pra colocar onde Esse querosene, filha É claro que é aqui Liga aí, meu irmãozinho Pode ligar aí Eu vou acreditar que coisa ou a água Não foi? É isso que tá acontecendo Não pode ter sido outra coisa Nossa, puxou um cabo Ficou focou no cabo Ao invés de mostrar o negócio aqui Thanks to the thing All the water falling and drain out It looks like I'll be able to get down now If I can't stand the smell that is Aff, tá fedendo Mas você tá fazendo o que? Você tem que ir lá, né? Aqui você não tem mapa Você tem ainda? Tá, beleza Beleza Vai pôr uma daquelas portas ali embaixo Cheirinho de cocô Oxe Escada? Eu não vi isso no mapa Tem uma porta também aqui, ó Tá trancada Uma explorada com carinho, né? Vamos pra lá? Não tem nada Só a sombra Barulho de água Por que que trocou pra esse ângulo? Só pra fazer um Algo de direção aí, então Mas pelo menos meu radinho tá quieto Agora vai começar a gritar Nada, tá quieto ainda Ó, tem água podre E bloqueado Qual que caminho que eu vou? Eu acho que vai ter alguma coisa ali Eu vou pro... Você caiu na água podre? De boa Não vai morrer afogado Só, só Só sujou o sapato De boa A bota, no caso, né? Meu Deus do sale Você pula aqui também? Não, né? Vocês não é tão inteligente assim Sobe, filho Ó o caceta Mas ele é rápido Que longe tá essa porta Aqui Quero saber o que tem aqui Vai Dá umas balas de shot Barulho de água Corrente Ó o corpo morto lá Vai levantar na hora que eu voltar Se fosse Resident Evil Era isso que ia acontecer Isso daqui eu já não sei Ó lá Ratoeira Que porra é essa? Ampola Ah tá Opa, filha O que que é isso? Secador de cabelo Bora com carinho Vou entrar aqui Cadê? Não tinha uma porta aqui? Ali, ó Ah não Não tem nada Abre o mapa E é isso Beleza Peguei o secador de cabelo Pra servir pra alguma coisa Ó, passa ignorando Ninguém vai me fazer jump scare O bicho sumiu Você viu que o bicho sumiu? Eles não vão me assustar Porque a gente já mostrou As coisas Eu não vou tomar susto Olha o calmo Pleno Eles vão conseguir Me assustar assim Não cai na água Não precisa cair na água Assim Troca o ângulo Epa Aqui distância Isso daqui é uma porta? É Tava na minha cara Beleza Tem a porta de baixo Eu vou pra porta de cima Que tem mais portas Fica calmo O barulho continua Selfie drink Suave Florando Lugar pra salvar Se dá esse lugar pra salvar É que tem coisa Esse livro aí Circuit monitor I can't see anything It must be broken E o livro O que é isso? Vamos lá no save Lá que ela vai falar Mais alguma informação Das memórias dela O que é isso daqui? Linda Não é nada Tem um livro ali Lê as coisas There's something written On the book Ó Tô falando There are two monsters Be that thing Add in If you find this note Consider it my will Revenge Is Futile Futile Tem duas formas de falar Essa bosta A palavra Eu não sei qual que é certo Or so Or so you may Think Reading this But Joseph And Jamie Were my best Beauties Wish I knew How to end The dead guns Won't work Underwater Even my famous Knife Work Wonder Mush If only I had A hand grenade Tá falando Que o cara Tá falando aí Que morreu Dois amigos dele Que tinha uma lenda Que tinha um Não falou nada Aqui a menina A lenda Que tinha um Um jacaré Aqui nos esgotos Mas é claro Que nós sabemos Que não é um jacaré Algum monstro Algum boss Provavelmente Ó Danger Keep out Pra não entrar aqui E aí ele falou Que tipo Que atirar na água Não dá certo Seria bom Ele ter uma granada Mas ele não tem Eu também não tenho Então Vai dar no que isso Eita Pentáculo É game over Assim Não né Me afogou Cara Interessante Que esse jogo Tem um monte De game over Legal É legal Esperava que eu ia morrer Não Tem que fazer alguma Ó Aqui uma Uma marcação No mapa Que porra De marcação É essa Tá Eu vou ter que fazer Pelo outro lado Se passar por aqui O bicho me pega Tá vendo Como você tem Que explorar Tudo Caceta Sai 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 Eu não sei Pra onde Que eu tô indo Não é aqui Droga Tá trancado Também Ixi E como Que eu vou fazer O hairdryer Caciba Pra ele Atrocutar O bicho Entendi Já O que eu vou fazer Entendi 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 Pô Mas aí Eu não ia pensar Nisso Nem a pau Velho Aqui Onde que eu uso Ele Aqui There's another outlet Usa ele Nossa Eu não ia pensar Nisso Não É Mas a pessoa Só consegue descobrir Isso morrendo Se fosse Na vida real Ela ia morrer Quem ia pensar Eu vou jogar Um negócio Aqui na água Pra não cair Nessa água Não Que ela é podre E funda Saída Tá ali Agora e tudo Olá Olá Pelo menos Tá quieto Então pra onde Que eu vou Aqui tá bloqueado Beleza Ah Tem uma portinha Ali no fundo Acho que é ela Nossa Eu vou dar uma explora Não vale Não vale a exploração Não vale Abre aqui Salve aqui Na moral mesmo Tá achando Como é valer a exploração Vamos pra porta Direto Saco Eles são rápidos A porta tá ali Vamos pular na água Vai 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 Cacetinhas Corre A porta Eu quero a porta Beleza Ninguém tocou em mim Estou bala O que foi esse barulho aí É o tal do dinossauro Dinossauro não Do Do monstro jacaré Me sentindo no Resident Evil 2 agora Onde é isso Por favor Não tem nem marcação No mapa De onde eu tô Legal Não faço ideia De onde eu tô Fausto Vai estourar um bicho Aqui É isso Pode vir Vem logo Eu vi Eu vi que o corpo Sumiu na água Lá Você acha que eu sou Idiota Vai quebrar Essa bosta Aqui Vambora Vamos vazar daqui E aí Onde é Onde é E aqui é Boss Faz um save Não tem o mapa Dessa área Olha atrás Escapa uma balinha Pode vir Pode vir Pode vir Porta Não sei o que É lá Só janela Quero porta Ó A porta aqui Mas antes Nós vai olhar Por Aí ó Tem um save Vai falar alguma Alguma coisa da vida Aí Acho que ela já falou Tudo que tinha que falar Já não tá falando Mais nada Cansada Cansada né Fih Eu entendo Correndo Muito Tem uma porta Porta Elevador Elevador Pô Só que a menina Só queria voltar Pra casa Tendo que passar Por tudo isso O que é isso Aqui embaixo O pior é que Eu acho que Ela nem consegue Voltar pra casa Esse bagulho É Silent É de boa Fih Você não vai me assustar Não O bagulho É Silent Hill Ela vai acabar Sendo teletransportada Pra Silent Hill Ou não né Vamos ver Eu acho que sim No final do jogo É Warning The third Vai ler The third level of ceiling Has crumbled For safety sakes Entry is forbidden Tá Tá falando Que aqui a entrada Foi bloqueada Por questões de segurança Warning Tudo tá bloqueado E essa daqui Essa daqui Você pode É a única Também né Tá devagar Elevador Quebrado Beleza Salinha Banheiro Opa It's a toilet I thought this building Was Mano Por que que você fez Tanto destaque Pra esse banheiro Aqui hein Não Tá muito destacado Esse banheiro Tem que ter alguma coisa Aqui Item que eu tenho Nada Deixa eu examinar Esse negócio Que meu pai me deu O que que fala There is a Jew Inside Like a little red Tablet Well When I asked Dad What it was He said Just a lucky charm But then He told me To take good care Of it And never take it off Sabia não Primeira vez Que eu vim Examinar esse negócio Eu já usei A da Da moon E eu Carrego a vermelha Comigo Que é pra usar Em algum lugar Aí Eu não tenho O mapa Quanto vocês vão Me dar o mapa Eu não gosto De jogar sem mapa Vocês viram lá No metrô Como que eu fiquei Sem mapa Nem Demorei pra sair Por que que eu trocou Pra esse ângulo Essa parede aqui Quebra Quebrei Quebrei O que tem dentro A silencer Ah que interessante Eu posso Colocar isso Na minha arma O que vale Um silenciador Aqui Uma bala Uma espalhazeta Eu vou ver Se vale a pena Usar esse negócio Vai pular Com o colchão Agora Pra pular Ah pera aí Agora eu consegui Entrar aqui Pega os itens Viro box Deu que É Não tem como pegar Nada não Pulei É o boss Que tá me esperando Ó Tem saída Pra cá Também Eu não sei Pra onde você quer Que eu vou Nossa Tem saída Pro buraco Tem muitas Saídas Qual que é a certa Ai eu caí Não sei Pra que lado Que eu vou Ó Pula na Invade essa casa Eu perdi sangue Naquela brincadeira Ali Não Ele só tava Rodando Pra desesperar Você E te deixar Estabilizado Esse é o apartamento Que eu moro Que forma Diferente Chegar Varei esgoto Varei o caramba Esse papel aqui Tá muito estranho Era um C Tá Beleza Duas portas Só tinha uma Não tinha duas não Eu moro aqui Esse apartamento Aqui Nesse condomínio Nesse edifício Isso aqui É uma porta Caramba É uma porta Que não dá pra fazer nada Porta grande Tem mapa Não Calma Calma Eu tô calmo Eu não sei onde eu tô É o mapa Me dá o mapa Por favor Mapa Por favor Mapa 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 Eu não tô memorizando Puta merda Todas as portas Estão abrindo ainda Ó Healthy drink Mais o que Que tem aqui Velho Tá Nada Era a última Porta do corredor Certo Trancado Trancar Eu não lembro Eu vim de uma porta Que era meio no meio Né Eu vim dessa Beleza Ó Um papelote Ali ó É bife Pra salvar Aqui É o mapa Caramba Building map Pera aí Filha Bora Vem Dex Não sei o que Nada interessante Ó aí O interessante Aqui ó Por que não Vou ter que usar um item Pra abrir essa porcaria Aí Você tá com um pedaço De cano na mão Mano Tá de brincadeira Comigo Tem que achar alguma coisa Pra abrir esse negócio Aqui Tem uma corda Lá dentro Consegue abrir Com um pedaço de cano Não Com um tiro De arma Beleza Vou salvar Que eu não tô nem vendo Dancehall office Beleza Aqui tem bicho Tem uma quarta Aqui do lado Trancado Tem alguns outros quartos Ali Ah não É uma porta Por dentro Será que tinha como Sair pela janela Não Vamos pros quartos Primeiro Acho que tem como Usar o elevador Droga Acho que tem como Usar o elevador Aqui é sair de emergência Tem nada a ver O que você tá fazendo Dois elevador Banheiro E o banheiro masculino Ai que tem coisa Lá dentro Né velho Vou fazer agora Não toque em mim O elevador Não vai abrir Nem a pau Onde tá o banheiro Fica calmo Banheiro Tem nada aqui É pra catar a escada Mesmo Nossa Viu tanto de porta Que tinha no outro Corredor lá Eu tenho que ir pra lá E dá pra usar o elevador Não tá funcionando Tô dando soco No bagulho Então peraí Eu tô no banheiro Vira Aqui Corre pra cá É isso? É isso? Lado errado Lado errado É o outro Abre a porta Abre a porta Abre a porta Aí vai vir um monte de porta trancada Só pra me decepcionar Essas manequinhas aí Vai se mexer Pra catar a bala Não tem um item Que consegue abrir uma gaveta Aqui não? Manequim This is the only manequim With a head There is something weird About the headless ones Like they can see me Or something Não peraí Ele é o único com cabeça Então vamos derrubar Essa cabeça aí Isso tem algum significado Filha Bora essa bagaça melhor aí Pô Se você é o único com cabeça Isso significa alguma coisa Você é o único manequim com cabeça O manequim caiu? I know O que foi isso velho? É só um jump scare Here is a manequim Era pra fazer um jump scare Ah, você tá brincando comigo Você fez isso só pra me assustar Não tem nada aqui dentro Dessa cabeça Item que eu tenho comigo Que eu já não lembro mais Usa isso daqui, ó Não é pra usar Eu não tenho ideia O que eu vou fazer Beleza Olha o mapa Tem um quarto ali Que eu não tentei abrir Vamos ver o que tem lá Qual que é? Esse? Olha no mapa Ele mesmo Nem tem como Isso eu tenho que andar por fora Pela parte de fora lá Eu acho que não Qual que é a porta Que me leva pra aquele corredor? Essa Beleza Faz um quick savezinho aí Tá vazado Já perdi, ó Saí dessa porta aqui mesmo Vamos descer Eu tô no quarto O que andar que eu tô? Segundo por três No terceiro Ver se eu consigo acessar o quarto Eu peguei o mapa do terceiro e do quarto, né? É Não vai rolar, não Tem o mapa do quinto? Ah, tem o mapa de tudo, filho Primeiro também tem mapa Mas é bem grande aqui Vai ter que explorar muito Vou subir e descer sem parar Levador Levador não vai rolar, filho Beleza Pega aqui, ó Tem dois banheiros na minha frente Todos são padrão Pra confirmar se vocês vão abrir ou não Beleza EMM Auto Parts Tá trancado Mas trancado Porque vai dar pra abrir É, vai dar pra abrir aqui Não, não vai não Arriscado Não vai dar pra abrir Um assauro aí, carai Esses negócios que parecem porta e não é O barulho tá pesado O que que tem nesse corredor? Só pra eu entender Tá Nossa, eu vou conseguir destrancar Entendi Puta merda Um gordão É um belo do nada Talvez tinha alguma coisa lá dentro Mas eu fiquei desesperado Bem provável que tenha algo lá dentro Meu Deus, cara Fica fazendo uma sala Só pra ter bicho Só Aí, ó É isso que você queria? Não sei O que é isso? Use this to raise a car When you need To change the tire or something Ah, tá Isso aqui no Brasil Chama Macaco Alguma coisa assim, não é? Use isso pra levantar um carro Ah, é pra abrir a gaveta Precisa ir pegar Isso daí pra abrir a gaveta Que é lá no terceiro andar Ou talvez não Vamos Puta, eu queria tanto ver se tinha alguma ali dentro Eu vou lá ver Eu vou lá ver Só vai aqui, ó Cadê a portinha aqui? Tranca, tranca e entra Beleza O problema é resolvido Tá Tem aquela porta grande ali E mais uma pequena Espero que elas estejam trancadas Pra eu não fazer mais nada aqui Aqui foi onde eu entrei, né? Tá aberto Eu acho que eu posso ignorá-lo por agora Por agora O que do diabo? Ó, que parede grande vazio Parece que havia uma foto aqui antes Tá, tinha um quadro aqui Provavelmente na hora que o negócio virar as trevas Vai tá aí Tá, tem uns vasos Tô com medo de estar deixando água É isso É vaso Três quadrinhos E um vazio Duas portas Eu quero me levar pra onde? Nossa, um corredor cheio de porta ainda Ó, vai tá comendo lá Olha aí, filho Olha o que você conseguiu Aqui foi onde eu vim? Não Eita, tá confuso Tem uma porta aqui, ó Escondida Entenda esses negócios Que parece porta e não é Tem um negócio escrito aqui Ó, por que que ficou nesse ângulo? Vocês colocam uns negócios Que parece porta e não é Só pra te confundir Que isso Uma katana Maluco Pô, se a katana for ruim É pra ferrar, né, velho É bom usar a katana Ou a katana é pesada demais pra você? Tá um pouco lenta com a katana Mas não Tá considerável Até que tá legal E o quadro não vai pegar? Não, aqui é o Ah, pra catar a katana Então, beleza Office Camp open Acabou-se Exatamente isso Só pegar aquela katana lá e Então tem sorte Quem faz speedrun Não cata essa katana aí não Certeza Cerca de tempo Galeria Trancada Volto pro terceiro andar Agora eu tento ir lá no primeiro Conhecê-la Pô, lá Mal caminho Tá vendo o caminho? Vai chegar ali Melhor explorar o tudo Já catar todos os itens aqui Vai, vai aqui Vamos lá, vai Foda É, como que sai daqui mesmo Aqui né Esse Esse é o quinto Tem sexto também? Tem Olha aí Mas o sexto é o último Vamos explorar o sexto Então tá aqui Ah, no sexto não tem como entrar Pera É o quinto Isso O negócio que eu quero tá no terceiro Eu nem explorei o quarto Ah não, pera aí Vai explorar o quarto andar aqui agora Ignorei o quarto Tá aqui já né Ah, tá aqui Tancado Vamos voltar pro terceiro lá mesmo E nós vamos catar esse item aí Queria ver o primeiro e o segundo também Mas Dá uma segurada aí Salva aqui ó Eita Pega Não lembro como que chega lá Como que é Segue reto Ali Virou De boa Tem os banheiros Virou Virou certo? Virei certo Essa porta Segunda Não Pera aí Some o negócio ali Onde eu tô? Essa porta aqui Cara É que tem um corredorzinho Fino Vamos ver Eu Não é pra usar um bagulho De levantar carro aqui Velho Pode ser Não é Não é Não tô falando É exagero isso É É pra usar a chave de fenda só Vai quebrar ela Conseguir uma corda Beleza né Aqui é onde tinha um save? Ah vamos salvar Já fiz um monte de coisa Tá aí Tem uma katana Aqui é os banheiros né Aqui é o open Ela tá vendo Ela tá falando que o bagulho É apertado Que não sei o que Eu nunca ia imaginar Quem jogar a corda aqui Mas não tá jogando? Ah Claro Aí você usa sua inteligência Você usa isso daqui Aqui ó Agora não tá mais apertado E a corda entra A corda entra de qualquer jeito Aí eu entro Vai fia Joga essa corda Eu tenho que apertar o botão I use the rope Você vai descer Ah Fazer o que? Eu só fico enfiando em buraco aqui Mano com jeito Ah já tô embaixo Pensei que tava no mesmo lugar Andar esse por favor Segundo Tá Pera aí Vamos ver se os banheiros Os banheiros eu quero que eles sejam fechados Eu não quero entrar em banheiro nenhum Tocado Beleza Saída Tem um save ali Aqui não vai funcionar Por que que tem um save ali? Pera aí Acho que é pra eu fazer um lock na porta lá Ah não Tem mais porta aqui Um monte ainda Trancado Trancado Ah isso tá aberto Olá O que que é isso? Is this the reception area? There are some catalogs carried around Vamos explorar com carinho Vamos explorar com carinho Relógio Uma caixa Boa ângulo maldito It's just a bad Beefzinha Nem tô usando esses bifes Tem que usar o bife Cachorro Cachorro Um monte Vai pra um monte de lugar aqui também Tá Vamos ver se essa abre Abre Mas tinha outra porta lá A echo Is just for display Can't really be Use Crack Crack Blá 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 Tá Pera aí Eu tô num banheiro De uma casa Muito ampla Onde que eu tô? Eu tô aqui Tem uma outra porta Que é pra lá Eu vou ver o que tem lá Ó Isso aqui é pra pegar Eu não sei 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 A gente tocou com uma foto A gente tocou com uma foto Não era pra entrar aqui, mais um desses quartos que você entra e morre Eita, pega Homem e ferro, hein Now it's being invaded by the other world By the world of someone's nightmare delusion come to life Puto bagui virou, velho Não, não de novo Ela também fez isso? Vim para as trevas já O importante é que eu tenho uma katana na mão Mudou tudo o estilo do hotel É outra coisa agora, fio Olha lá, olha lá Olha essa boneca aí Não sei nem como eu ia ali Hotel tudo ferrado Nossa, o que é isso, velho? O cara se rastejando de quatro, mano Olha, tem algo aqui Find the Holy One, kill her Eita, pega, hein Eu sou o Holy One That's me We could have taken this photo It's really creepy Hum, você tá olhando pra onde? Vira o câmera aí Vamos salvar aqui Uma porta e outra porta Ó, essa porta do lado só dá pra um quartinho Eu vou entrar nela primeiro, então Trancado Então vamos salvar Opa Eita, olha lá Eita, olha lá Então você diz, mas como eu sei que você não está com ela? Ela? Você quer Claudia? Por favor, não me juntar com ela! Ela foi totalmente brilhada por aquele velho velho. Eu acho que aquele velho 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 é um pouco frio. Ela é sua mãe, por tudo. Minha mãe? O que você quer dizer? Você não lembra? Então, Harry não te disse nada. Eu acho que ele pegou a verdade para manter você no seu lado. E isso parece. Ele é um cara bastante brilhante. Não falo sobre meu pai assim! Desculpe. Eu me desculpe. Por favor, calma. Como você conhece meu pai? Eu conheço tudo. Eu também conheço sobre seu passado. Então me diga o que está acontecendo. Você não sabe mesmo isso? O que? Isso é por isso que eu estou perguntando. Se você conhece tudo, então me diga como eu posso dar um fim para isso. Não ainda. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu aceito tudo para falar. Eu sei que você estava de lado dela. Como você acha? Há algo errado com você também. Na paz, na paz, na paz. Saca. Ele tá fora. Fica aqui, ó. Eu tô indo pro lado errado. A saída é pra lá. Ah, não. Eu tô indo pro elevador. Elevador ali, ó. Tudo certo. Elevador ali, ó. Calminho, calminho. Calminho. Vai! Entra. Eita, pera. Nem sei que melhor que eu tô. Vamos lá pro primeiro. Tá. Mapa do primeiro, por favor. Tem uma porra de uma sala aqui. Tem um bicho. Eu tenho que fazer esse bicho pegar fogo. Isso é certeza. Os caras não iam falar aquele negócio de fogo lá todo. Tá. Tem um bicho ali. Abre o mapa pra mim. É que o mapa não também... Não significa muita coisa, né? Tá tudo alterado o negócio. O mapa... O mapa... O mapa... Ah, cara. Eu gostei do controle desse jogo aqui. A forma de que ele se movimenta e tal. Meu Deus. O que que tem aqui, velho? É um gordão. Quarta é esse? Gordão, fica caído. É só pegar essa bala aqui, ó. Você pode levantar na paz. Nossa, ele é rápido, né? Orc Lido. E? Quero entrar ali, ó. Eu não tenho acesso. Não, tá querendo agachar. Tá achando que o que é Fortnite agora? Não entendi. O que que eu faço com uma carne de porco? This was... In the cafe's fridge. You gotta do something with it before it goes bad. Vou jogar carne no monstro? Não sei o que você quer que eu faça. Ali tá bloqueado. Peguei uma carne. Peguei uma porta trancada que dá pra abrir. Tá. Aquela porta aí dá pra abrir, ó. Será que abre ela? Ô monstro. Vou colocar uma carne de porco. Não, né? É óbvio que não é pra usar isso aqui. Beleza. Quais andares eu já explorei? Eu tava no segundo. Explorei agora o primeiro. Vou pegar uma carne de porco. Sei lá. Vamos pro terceiro. Vamos fazer um por um. Vamos. Vou fazer no... Vamos, vamos lá, vamos lá. Não funciona o terceiro? Você até me ajuda fazendo isso. Terceiro não funciona. Vamos pro quarto. Vamos. Podia olhar no guia, mas vou deixar eu ficar um pouco perdido aí. Buracos, buracos. Como que tá o mapa daqui? Muitos buracos. Isso aqui é uma porta, velho? Não. Trancada. Você vai ver o quarto não tem nada. Era pra ir pro quinto. É. Exatamente. Não tem nada no quarto. Bom, mas elas tão trancadas, mas dá pra abrir, ó. Será que abre essas coisas aí? Esse é o quinto. Não, esse é o quarto. Quinto. Quinto andar, correto? Vai o quarto. Vai o quinto. Talvez tem algo aqui na frente. Só que eu... Uma porta aqui de elevador. Beleza. Qualquer um que tocar em mim, eu vou... Entra na porta da frente. Primeira coisa, na porta da frente. Tá, vamos matar ele. Ah, é o Weapons. Vamos ver. Você tá vendo ele, pelo menos? Eu não tô vendo. Eu queria tá vendo no que eu vou tá atirando. Morreu já. Ah, é três tiros o bicho tomba. Pra que como eu tô esforçando tanto? Já faz um reload, hein? Quantas balas eu tenho? Só pra... Pra B mesmo? 214. Será que 20 é o máximo disso daqui? Ah, eu vou usar de qualquer forma aqui, cara. Não sei qual é o máximo das coisas nesse jogo. Mas não sei. Você matou o bicho. Parabéns. Tá vendo o bicho, né? Ele levanta depois. Nossa, os caras fizeram os bagulho mais espertos, os caras que fizeram o jogo. Porque se o bicho cai, você fala, tá morto, vou lá pisar. Aí você vai pisar e ele te pega. Ele só se finge de morto. Aperto vocês, né? Beleza. Fico na paz aqui. Nossa, um monte de porta. Vamos ver elas primeiro. Não faz choração de elas aqui, não. E elas. Não faz choração de elas. Agora eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar pegar esse bagulho e tacar fogo no negócio e explodir aquele tranqueirão lá embaixo. Tá. Viu o que tem lá no fundo? Vamos lá. O que pode ter de errado, né? Olha, o que que é aquilo? There's a big shit of glass in the way. It doesn't break when I hit it, so maybe it's not glass after all. I don't know why, but the word on the other side is calling me. Eita. Valeu a pena explorar. Eita, pega. Já tá virando confusão já. Não cai, filha. Não cai, não cai, não cai. Onde eu tô, velho? Tem uma outra porta pra ver lá atrás. Olha o quadro que eu falei lá, ó. Será que é pra tacar fogo aqui? There's a caption under the picture. Flames per face, ó. By remaining, may a person find a role to paradise. I've seen this picture before. No, I've never seen it. But I do know it somehow. Então vamos lá. Tem que combinar os três. Eu não sabia que isso era possível. Combine, combine com ele. Não, mas não tem como combinar os três. Ah, tem sim. Você vai no item e aperta combine, né? Entendi. E o que que é isso? É uma porta? Ixi, ah, vem um puzzle. Olha bem. Orelha, 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 boca. O que você quer que eu faça com isso? Ó, é cinco orelhas. Pra direita, uma pra esquerda, uma boca. Sei lá o que que eu vou fazer com isso. Eu tenho um papelote. What are these papers? Lê. Lê. Orelha. The priestess accepted the king's request and went to the village gates. But when she saw the monster, she tried to convince it with words instead of killing. Shut up, you. I'm going to eat you up. The monster didn't listen to a word the priestess said. but she kept trying to convince the monster to give up. it's wrong to eat people, you know. The monster grew very angry at this and attacked her, killing her with a single mighty blow. No beginning and no ending. I really didn't understand that story. It's probably just some papers torn out from the middle of the book. This game is a problem. This game is a problem. This game is a problem. It gives you some stories, a poem. This game is a poetry. Cadê o seu amigo? Pisa nele Para de pisar Volta atirar Não quero poucas ideias Atira nele, tá fingindo de morto É teatro Vai pegar minha perna Tem mais, velho? Quantos? Pô, tem um só agora Acho que dá para correr Cadê o outro? Cadê o outro? Nossa, velho, encheram o corredor de bicho Mas tem quatro Ataca o outro Esse aqui está fingindo de morto É teatro Minha mãe Minha câmera está louca Não está me ajudando nem um pouco Os dois estão aqui Não é hora de fazer o reload Ataca o outro Caceta, você é burra Por que está tocando essa música ainda? Para com a música Matei tudo Gastando muita bala Com o verme Quanto de bala eu tenho? Eu queria usar a katana Mas não pega Nesses bichos de chão? Está reload Quantas balas eu tenho? Ô louco, velho 67 Nossa, eu usei bala demais Mano Não posso ficar matando Todos os bichos que tem Eu não peguei todas as balas do jogo Quartinho Tu e fi É brincadeira, né Meu É brincadeira, né Vou ir fazendo o jumpscarezinho em mim Ah é, o bagulho não respeita as ordens das coisas Não tem nada Não tem quarto nenhum aqui Onde eu estou? E tem bicho Esculpeor, tem bicho Corre para a porta da frente Eu não vou matar Porque você já fez usar todas as minhas balas Estranca aí Pelo amor de doles Ah, ele me tombou, velho Como está a minha saúde Depois de ser tombado duas vezes Eu tenho que parar de usar bala, velho Sério mesmo Agora a Silvercoin Eu não sei quantos boss tem no jogo ainda Mas Ó, tem um textão aqui Que é para eu interpretar também There is something reading on the wall Thus one life turns to rich What was a bag of silver coins Is now the number in a book Yet fate hath no price Ah, but Do people know this? O que você quer, filho? Just a vending machine Come to think of your acaya thirsty If you like a weird drink Anything soda Please like this, though Se pegou a moeda Você vai usar Não vai beber, né, filho? Vai sair sangue daí Olha uma chave Finalmente Life insurance key Preciso economizar minhas balas Esse jogo, ele Acho que não é que nem o outro Deve até ser que nem o outro Deve ter bala suficiente Para matar todos os monstros do jogo Só que eu não peguei todas E eu não sei onde todas estão Então Então, beleza A chave para onde? Insurance Onde é isso? Onde é isso, velho? Mônica, store, print, não sei o que lá Vai falar que é para abrir Aquela bosque ali, né Deve ser Ah, é o Burton Life Insurance É lá do primeiro andar Faz um savezinho aí Bora Corre que não vai te pegar, não Ah, tem cachorro Eles ficam aumentando os monstros Não adianta você matar nada aqui Os monstros voltam Nossa, olha esses choros Esses gritos Vamos lá Primeiro andar agora Peguei a chave Tá com um monstro aqui Eu não matei tudo Mesmo se eu matei Ele deve ter voltado Ele não está tocando a sirene Vai Não vou matar nada Ah, é esse bicho aqui, velho Até esquecido dele Nossa, olha essa respiração Parece que estão respirando Na minha cara aqui Cadê? É essa porta? Pronto Velho, eu não quero Eu não quero lutar com ninguém, velho Não vai para cima Vai para baixo Troca o ângulo Aqui, ó Aqui, ó Aqui é Heather Gaúcha Tem uma porta aqui, ó Vê se ela abre É drible É no drible O que você está comendo aí, velho? Eles estão comendo alguma coisa Qual é desse quarto aqui? Ah, velho Vocês não fizeram um quarto vazio, né? Tem uma mensagem Um texto aqui, ó This is the end of that crappy fairy tale I found Você acha que eu lembro? Eu não vou lembrar Eu vou querer que eu resolva alguma coisa Com essa historinha aqui, ó The king and his people Shed tears At the death of the kind priestess God took pity upon them And granting their wishes Healed the priestess Jesus citou a mãe The priestess opened her eyes Just as she had one done Every morning of her life She went once more to the monster lair Oh, you wish to die again? No This time it's your turn The priestess had come to defeat the monster once and for all And the priestess was very, very kind She felt sad about this task But it had to be done Sword and spears won't work Arrows and bullets will just bounce You can't kill me The monster laughed The priestess used neither sword nor spear She chanted But a single spell Tu foi egoíris Tá falando a historinha aí Que a mulher foi morta Pelo monstro O pessoal chorou Deus ressuscitou ela E ela foi lá Triste Mas decidiu que ela não ia tentar mais conversar com o monstro Ela ia tentar matar ele O monstro falou que não adianta atirar Nele Nem usar espada Nem usar nada E Ela falou Mas eu não vou usar nada disso Ela soltou essa palavra E tu foi egoíris E o monstro morreu É isso que tá falando basicamente Resumindo O início da história e o fim Thus the villagers were able to use their gates once more Everyone Lavish their gratitude upon the priestess And they all live happily Ever After Two Fully Ego Eres Weird writing Ah, eu tô achando que esse negócio é só pra gente falar lá no bichão grande e ele vai morrer Quase certeza Acho que não precisa nem resolver puzzle Eu escrevi à toa Qualquer forma Dá uma olhada no mapa aqui Ali tá bloqueado Nem adianta ir pra lá Então é voltar e pronto Teve uma outra porta ali Que eu não tentei abrir Ó, morreu todos os bichos Até os que estavam aqui no corredor Tu foi É poderoso Esse spell aí É maravilhoso Tá vendo Não precisava matar ninguém aqui Tá gastar bala Onde eu tô agora? Ah, o monstro sumiu Onde eu tô? Eu tô lá no primeiro andar, né? Ah, o monstro sumiu Só se eu falar Tu foi Egoiris Não precisa nem escrever Escrevi de besta Onde é isso? Ah, eu tô na rua, velho Não tem um mapa dessa área Nossa A cidade Finalmente Nossa Fui muito burro Era pra eu ter jogado Uma carninha no chão lá Será que é aqui Que é pra ir? Mas se tiver coisa lá na frente Pô, eu quero bala Sério mesmo Enche de bala Ó, aqui, ó Tô falando Acho que é aqui mesmo Vila Daisy Villa Apartments Ah, mas eu vou lá ver Se eu tenho bala Naquele canto lá Faz só um negócio aqui, ó Faz um save Cheguei O que que tem aqui? Com licença Não dá pra abrir mesmo? Peraí, tinha uma porta aqui No início Não tinha? Vamos checar ela Primeira porta Ah, tem que achar o quarto dela Eu não sei qual que é o dela Se eu olhar minha chave Eu vou saber Como é fácil explorar todos, né? De qualquer forma Mesmo que não seja o seu apartamento Aqui é outra realidade Outro mundo Oh, é tipo É tipo Ter alguém No seu apartamento Please Atenção Eu tô perdendo vários textos Na hora que ela vai salvar Vou olhar na chave Qual que é o meu apartamento? Mesmo assim Vou tentar abrir todos Porque vai que um abre aí Examine 22 Aí é um apartamento Aí é um apartamento Aí é um apartamento Vai mostrar o Harry Para matar o Harry Ele tá usando a mesma roupa Do primeiro jogo Todos esses anos Ah, também Ele ia fazer o que? Eu tinha que O cara morrer, né? Na hora eu cheguei em casa E falei Ah, acabou Agora ela vai atrás De resolver essa treta aí Matou meu pai Então ela vai resolver Esse negócio aí Tem um helicóptero Para te levar Para a Sanitiva Did you do this? Você está tarde Mas por que? Por que? Revenge For 17 anos For uma coisa Se não for ele Nos sonhos Teria de verdade E então Ele te levou De nós Eu vou Get você For this There is Another reason To fill your heart With hatred It must be this way One day One day You'll understand Why No I'll never Understand You must Try to remember me And your true self As well You will birth a god And build An eternal paradise He's the one He's the one Who killed your father I merely gave the order So What will you do? I'll be waiting I'll be waiting In the town of Sanitiva Peguei 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 nele Ele não caiu Mas a bala acertou Puta Ele deu o ataque Mais lento E eu vacilei Bora Eu já dei Quatro tiros Já Aí Vou dar o reload Dos quatro tiros Eu acertei Três Não O ataque Mais lento Defendeu Nada Não cheguei Tão perto Por trás Eu consegui Dava pra ter atirado Nas costas O ataque Mais lento Vou recarregar Só pra garantir Dá pra ter atirado É que eu não tô vendo ele Isso que é o problema Eu não quero atirar No nada Aí Ataque rápido Vem com o ataque lento Chegou Droga Era pra ter atirado Eu não sei que ele já tava morto Cadê ele? Caraca Ele tá mais rápido Eu não sei onde ele tá Tá na minha frente Ataque lento Toma Tá pra morrer Esse chutinho Não tá valendo De nada Morreu? Chuta Agora morreu Eu não sei o que dizer Então não sei o que Eu estou bem Então Pra fazer você sentir melhor, eu vou. Ele está bem assim? O que eu posso fazer? Não há ninguém aqui para dar um bom buraco. Eu me desculpe, pai. O que você vai fazer agora? Eu vou para Silent Hill. O que está em Silent Hill? Eu não sei. Você acha que é seguro? Claro que não é. Eu não sei o que está esperando por mim lá, mas eu não tenho outra escolha. Eu não sei o que é Deus ou o paradise. Se isso é o que ela acredita, ok? Mas ela não vai sair do que ela fez. Quando eu encontro ela, eu vou matar ela myself. Revenção não faz nada. Não faz nada. Talvez não. Mas isso é o que eu vou fazer. Como você vai chegar lá? Não é o seu negócio. Eu vou dar uma vez. 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 Você sabe que você pode morrer também. É bem. Ninguém vai chorar sobre minha grata. Beleza, tá explorado aí, hein? Minha vida tá... Ah, tá amarelo! Tão ruim, não? É supplies, né? Tem 5 desse, 19 desse. Vou me equipar com a... Ó, vou tentar falar um tchau aqui. I'll find that woman, make her play, I promise I will. I wonder if my dad would be mad at me for thinking that way. Então, beleza. Ela falou que vai passar em T-Hill. Vai matar a Claudia. O tiozinho falou que vai dar uma carona pra ela e tal, que ele se sente um pouco responsável pela morte do Harry. Tá, não tem nada nesse quarto. Vamos explorar a casa, hein? Aí não tem. Uma cozinha aqui. Aqui eu saí do apartamento. Não sai ainda. Meu quarto. Stun, gun. Como que usa isso? Ah, mas tem bateria. Bateria que eu tenho dura quanto? Ah, é só pra usar 4 vezes. Então eu tenho que usar com sabedoria. Ó, já tô arrependido dessa quantidade miserável de bala. Eu tinha que ter mais de 100 bala aqui, eu não tenho. Então o bagulho só tem... Dá pra usar 4 vezes só. Vai, fia, acha alguma coisa que corta aí. Pelo visto é só aquilo mesmo. O que são essas fotos que ela tem aqui? Parece o Kiko que é o dali. A movie poster. É, não tem nada. É só aquela arma mesmo. Pelo lá. Vou deixar pro sangue. Meu pai morreu aqui. É coisa se falar. Ah, isso aqui não é uma porta, é um armário. Nem no lixo, nada. Escrivaninha. Então beleza. Vamos passar a lintinha. Não vai dar pra entrar no quarto dos outros. Mas não custa nada tentar. Aqui a saída. Eu conheci algum cara chamado Vincent. Vincent? Ele é um amigo de você, certo? Ele disse que quando chegamos ao Silent Hill, procuramos para um cara chamado Leonard. Ele me deu esse mapa. O que você quer fazer? Nós não podemos confiar ele, mas nós não temos outra escolha. Então é isso daí, galera. Eles estão indo aí pra cidade de Silent Hill. Então eu vou parar aqui. Nós já fizemos aí metade do jogo. E aí na segunda parte, eu vou fazer tudo o que tem pra fazer lá em Silent Hill e concluir o jogo. Valeu aí por assistir e... Falou!